Olá pessoal do YouTube, graças e paz a todos eles e o Ribeiro com mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje eu quero falar sobre as quatro principais classificações dos manuscritos do Novo Testamento. Manuscritos se entendem por aquilo que foi escrito manualmente, originalmente, se tratando aí do Novo Testamento, a sua escrita original, manual, pelos apóstolos. Ou mais diretamente pelos escritores que escreveram o Novo Testamento originalmente. Quanto à classificação dos manuscritos do Novo Testamento, nós classificamos aqui, as principais classificações, em quatro classificações que eu quero falar sobre elas. Sendo que a primeira é a classificação dos materiais. Nós temos três materiais distintos com os quais foram utilizados para escrever o Novo Testamento. Sendo que o primeiro é o papiro, que é uma espécie de junco, uma planta, um junco antigo, que era extraído principalmente da beira do rio, como o rio Nilo, no Egito, que é o principal rio de onde foi extraído o papiro. E eram trabalhadas essas folhas, colados, enfim, tinha todo um processo de formação. E após formado, então, as folhas eram escritos sobre elas, os textos, aqui nesse contexto que estamos falando, o texto do Novo Testamento. É claro que o papiro foi utilizado para muitos tipos de escritos, como para documentos, enfim, muitos tipos de escritos, ou era o material que era utilizado correntemente naquela época. Para qualquer tipo de escrita que fosse ser produzida, o papiro teve uma importância muito grande, inclusive, para nós cristãos, para escrever o Novo Testamento. O segundo material é o pergaminho, que é a pele de animais, como cabras, de ovelhas e outros, que eram raspadas e trabalhadas. E, então, eram escritos as escritas do Novo Testamento. E o terceiro material é o papel. Como nós conhecemos até hoje, o papel, claro que ele veio a ser utilizado mais recentemente, nos últimos manuscritos, até porque o surgimento do papel é bem mais recente. Mas nós temos aí o papiro, que é muito antigo. Temos também o pergaminho, que também tem um certo grau de antiguidade, bem distante também. E, por último, nós temos o papel. Mas ambos os três materiais foram utilizados aí na escrita do Novo Testamento. A segunda classificação é a classificação das fórmulas, as formas dos livros do Novo Testamento. Nós temos quantas formas? Mas nós temos duas formas distintas, que é o rolo e o códice. O rolo era... As folhas eram coladas, como eu estou com uma folha aqui de papel, eles eram colados, geralmente, a folha esquerda por baixo, a direita por cima aqui, pegando de 1 a 2 centímetros da beirada da folha esquerda, seja ela do pergaminho ou seja do papiro. E era formada uma espécie longa aí, né, de papel, colado um após o outro. E, por fim, elas eram enroladas. Eu vou dar uma enroladinha nesse papel aqui e mostrar aí pra vocês aproximadamente isso aqui, né. Depois de escrita aí, colado em torno aí de 5, 10, 20 metros de papel, né. Geralmente, tradicionalmente, variava 10 metros, 20 metros de papéis colados, né. Ou de folhas coladas, né. E o papel é mais recente, então nesse caso era o pergaminho e o papiro. E enrolados. Algumas situações enroladas dessa forma e outras situações também enroladas. Tanto de lá pra cá, quanto daqui pra lá. Formando aí um encontro, né, no meio aqui. Onde se tornava mais fácil também a sua abertura. Então, uma das formas aí, o rolo. E a outra forma é o códice, que é uma espécie de caderno antigo. Onde as folhas eram juntadas em cima aqui e ficavam mais ou menos na espécie de um caderno. E essa forma do códice é a forma que foi utilizada aí, principalmente no Novo Testamento. No Novo Testamento, geralmente, ele foi escrito em códice, certo? Na forma de códice. É uma forma bem mais fácil, né. Bem mais fácil de ser utilizada, de ser carregada, de encontrar também as passagens. É bem mais fácil o códice. Então, ele teve aí uma preferência pelos cristãos. E também existe muitas tentativas de explicar por que os cristãos preferiram o códice do que os rolos. Mas uma das explicações que eu acho bastante interessante, tem uma certa plausividade, é que os judeus, nas sinagogas, utilizavam os rolos. E os cristãos, para diferenciar, utilizavam os códices. Claro que essa não é uma explicação total aí para a situação, mas é uma das explicações aí que tem uma plausividade bem grande também. Tá certo? Então, a primeira classificação é a classificação dos materiais. Nós temos papiro, bergaminho e papel. A segunda classificação, que é a classificação das formas, nós temos o rolo e o códice. E a terceira classificação, que é a classificação da escrita. Nós temos a escrita maiúscula e a escrita minúscula. Essas são as duas formas de escritas utilizadas. E a quarta classificação é a classificação quanto ao uso. Ela tinha duas formas de uso, que é o uso particular e o uso litúrgico. Então, se utilizava particularmente esses manuscritos para leitura, estudos, análise. E também se utilizava nas reuniões de uma forma litúrgica. Então, essas são as quatro principais classificações dos manuscritos do Novo Testamento. Classificação quanto ao material, classificação quanto aos formatos dos livros, classificação quanto à escrita e classificação quanto ao uso. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like para nos ajudar. Também se inscreva aqui no canal. Ative o sininho de notificação para sempre acompanhar os novos vídeos. E continue conosco aqui no canal. E até a próxima. Deus abençoe a todos. E ative o sininho de notificação.